Oi, quarto ano! Tudo bem? Vamos para nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a evolução da comunicação e do transporte. Por favor, peguem o livro de vocês na página 228. É o nosso capítulo de número 8. Prontos? Então vamos para a nossa leitura. Nos últimos 200 anos, houve uma grande transformação nos meios que a humanidade utiliza para se deslocar pelo mundo e nos meios que usa para se comunicar. Com o desenvolvimento da tecnologia, os meios de transporte ficaram mais rápidos e mais acessíveis às pessoas. Isso também ocorreu com os meios de comunicação. Entre as muitas inovações, destacam-se o computador e a internet, que estão modificando a forma de utilizar os meios de transporte e de comunicação. E logo a seguir, nós temos imagens mostrando a evolução tanto dos meios de transporte quanto dos meios de comunicação, tá? Logo, as duas primeiras está mostrando, você está mostrando do seu lado esquerdo, você tem um bonde e do seu lado direito, você tem um trem do metrô. logo abaixo, você tem aí os primeiros computadores pessoais e do seu lado direito, você tem como é atualmente esses notebooks, certo? Na página seguinte, nós temos as atividades. A primeira traz um cartoon. Leia o cartoon. Leia o cartoon a seguir, depois responda as questões. Observem que neste cartoon está escrito assim, em tempos modernos. E você tem uma família toda sentadinha no sofá, porém, eles não estão interagindo presencialmente, olha só, cada um com a sua conexão. Um está com notebook, os outros estão no celular e cada um, como dizem por aí, né? Cada um no seu quadrado. Então, o pai diz assim, eu adoro estes nossos momentos em família. Como assim? A família nem está interagindo, né? Cada um na sua conexão aí. Depois, você tem as atividades A e B, que você vai desenvolver com base no cartoon, nessa historinha que apareceu aí pra você. A letra C está pedindo para que nós conversemos, eu com vocês e vocês entre si. Porém, infelizmente, não podemos desenvolver a atividade dessa forma. Então, eu sugiro que vocês façam individualmente a atividade da letra C na página 229, tá? Você vai aí escrever o que você achou da mensagem desse cartoon. O que você pensa a respeito disso? A família está toda ali, reunida, sentada juntinha, uma pessoa da outra, um membro da família do outro. Mas eles estão interagindo? Será que esse é realmente um momento gostoso da família? Um momento prazeroso dessa família? Né? É uma questão pra pensar. E é individual, tá bom? A atividade seguinte, pede para que você faça no caderno de criatividade e alegria. Essa atividade, nós já desenvolvemos na nossa aula de história, tá bom? É aquele quiz que eu pedi pra vocês fazerem. Aquele joguinho de perguntas e respostas, Onde você deveria destacar as cartinhas e jogar com a sua família, tá? Está aqui sendo sugerido em geografia. Entretanto, no joguinho existem questões, existem perguntas sobre história e geografia. Então, pensem bastante a respeito da evolução desses meios de transporte e desses meios de comunicação. Quanto é importante essa evolução, mas também traz pontos negativos, certo? Boa leitura pra vocês, até a próxima aula. Vamos agora pra nossa aula de arte. Na página de número 42 do livro, nós temos aqui, vejam, frisas. Uma frisa é uma decoração, é um motivo de decoração que se repete. Então, a sua atividade é concluir as frisas, tanto a da letra A quanto a da letra B, seguindo o que já está iniciado. Para isso, você vai precisar contar os quadrinhos. E, crianças, nós vamos usar a régua nessa atividade. Não dá pra fazer, pra desenvolver esse tipo de atividade sem o auxílio da régua. Tudo bem? Então, você precisa da régua, precisa contar os quadrinhos e chegar até o final da linha. Bom estudo pra vocês. Tchau, tchau.